Vida, oferecimento Oftalmed, oftalmologia, tradição e tecnologia. E nós vamos falar hoje a respeito de uma questão que faz parte do nosso cotidiano, mas até que ponto isso preocupa você que está em casa? A incidência solar pode trazer dificuldades para a nossa visão? De que maneira a gente pode se proteger disso? E qual é a gravidade que as incidências solares podem trazer? Eu já estou aqui ao lado do doutor Samuel, que está conosco, doutor Samuel Gonçalves. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Perinho, peraí, 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 cumprimentado. Doutor Samuel, queria saber do senhor, morar numa cidade como Teresina, morar numa cidade de clima tropical, pode trazer problema também para a visão das pessoas? Com certeza. Primeiramente, boa tarde, Joelson, toda a equipe, todos que nos escutam. Morar entre os trópicos, a gente tem uma radiação solar muito grande. Obviamente, o sol é uma coisa que nos faz viver, haja vista a energia solar, várias empresas aí, com estação solar, colocando energia, uma maravilha. Mas, uma radiação solar muito intensa no olho pode causar doenças solares, principalmente doenças oculares, principalmente com o tempo. Tá, então a medida que a gente vai envelhecendo, a chance também vai aumentando. Sim. Tá, doutor, e quais são, assim, as mais importantes, as que mais frequentes doenças? Ótimo. A mais frequente de todas, que a população chama de carninha do olho, que é o piterígio, é uma membrana fibrocartilaginosa que vai subindo aqui na córnea, nessa parte do colorido do olho. Essa é a mais comum, João Elson. E isso tem muito a ver com o modo de trabalho do nordestino, principalmente, de pegar muito sol, né, na roça e também no dia a dia. Nós não temos o costume de usar muito óculos escuro, e o óculos é uma grande proteção para o olho. O óculos pode ajudar? Deve, pode, e a pessoa deve usar, porque ele tem a proteção para os raios UVA, UVB. É preciso a população entender que a gente não nota o que esses raios podem fazer nos olhos. É um comprimento de onda que a gente não consegue nem perceber. O olho humano percebe um comprimento de onda, que é essa luz que você vê de 400 a 780 nanômetros. E essas radiações, UVA e UVB, são extremamente danosas, não só para o olho, como para a pele também. E na hora da compra desses óculos, por exemplo, há algo que precisa ser observado? Não, na realidade, tanto as boas óticas e as clínicas, tem um aparelho que você coloca a lente e você consegue perceber se a lente realmente tem a proteção UVA ou UVB. Isso é possível. Tá. Eu quero que o senhor nos apresente um pouco dessas consequências, né, aqui. E para isso, eu vou convidar o senhor para ir conosco até o ano. É o nosso telão, para que a gente possa ver algumas das imagens que ilustram, né, que colocam um pouco da gravidade dessa situação que se observa por causa da incidência solar. A primeira imagem que nós temos é essa aqui, doutor. É exatamente o pterígio, essa, vamos dizer assim, carne, que ela sobe, né, a proliferação fibrovascular e ela vai começando a chegar aqui na menina do olho e atrapalha a visão. Além de irritar o olho e dar muita inflamação. Isso é decorrência de muito sol que essa pessoa pegou. Tá. Ela, a pessoa vai sentir desconforto. Muito desconforto. Isso inflama muito. A gente trata com anguscolisos, mas chega um momento que atrapalha a visão, você faz uma cirurgia. Essas cirurgias, elas são de que nível? De que grau de invasão? Não, essas são, toda cirurgia, a gente não pode assim, banalizar as cirurgias. Toda cirurgia é importante, mas essas cirurgias são bem tranquilas, eu diria que são bem tranquilas. Uma anestesia local, tem uma recuperação entre 15 e 30 dias. Isso é provocada pelo sol? Isso, a grande maioria é o sol, radiação solar. Muito bem. Nós temos outra imagem que vai ilustrar o que é? Tá, essa é uma doença famosa, talvez a mais comentada, é responsável por 48% da cegueira reversível, aquela que a gente pode retornar à visão, que é a catarata. Aqui é uma lente cristalina, que não está cristalina, ela está esbranquiçada, isso é catarata. A catarata também sofre, Joelson, a radiação solar durante a vida toda. Por isso que o paciente, principalmente acima dos 60 anos, começa a apresentar certo grau de catarata. Isso independente da região onde ele mora? Quer dizer, nós temos um caso de catarata que vai acontecer com qualquer um de nós? A catarata pode acontecer em qualquer região, mas nas regiões tropicais, onde a incidência do sol é maior, ela é mais comum. Aqui é um esquema mostrando o cristalino normal e aqui você pode ver a lente opacificada. É isso que acontece com o passar do tempo. A idade e, claro, o sol, a radiação e outros fatores que a pessoa vai adquirindo durante a vida e desenvolve a catarata. Para a catarata também há cirurgia? Sim, é outro tipo de cirurgia. Outro tipo. Então, é uma cirurgia que a gente vai mexer nessa parte aqui e a gente retira esse cristalino que está opacificado através de uma técnica chamada facoemulsificação, o mais comum, e coloca uma lente novinha ali naquele local, uma lente artificial. Qual o tempo de recuperação de um paciente que passa por um procedimento com menos? As cirurgias hoje são bem modernas, as incisões, às vezes a laser, ou estão com instrumentos muito finos, muito delicados. A recuperação depende de cada paciente, obviamente, mas demora de 15 a 30 dias. Esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que ela tem algum tipo de... ela pode ser feita, por exemplo, em hospitais públicos, SUS? Pode. E sempre foi feito. Sempre foi feito. HGV, foi um hospital aqui, escola, formou vários oftalmologistas, excelentes oftalmologistas que nós temos aqui no Piauí e pode ser feito. Mas as clínicas também o fazem. Então tá bom. Vamos lá. Próxima imagem que a gente vai ver aqui. Temos mais uma. Essa, doutor. Essa já é uma condição um pouco mais grave. Não tão comum, um pouco mais rara também. Então essa lesão é um melanoma, é parecido com melanoma de pele, pode acontecer no olho. Um tipo de câncer. É um câncer. Um câncer. Não um tipo, é um câncer mesmo, né? E aqui você vê, a gente chama isso aqui de vaso nutridor, tem todas as características de malignidade. Essas lesões, realmente a pessoa precisa ir ao oftalmologista. E aí aqui é cirurgia, com certeza, às vezes tem que fazer também tratamentos adjuvantes, como bracterapia, algum tipo de terapia ou radioativa ou quimioterapia, inclusive, na região ali. E aí é um caso, então, de médicos com conhecimentos distintos aí no caso? Sim, sim. A gente usa mais de uma especialidade. Geralmente, pacientes assim, eles têm outras lesões de pele, por exemplo, e a gente caminha para o oncologista fazer todo o estudo oncológico da pessoa. Isso não é tão raro, tá, Joelson? A gente pega num consultório de vez em quando. Lesões desse tipo. Que as pessoas até confundem, às vezes, com pterígio e não é pterígio. É, porque realmente parece um pouco aquela primeira imagem que o senhor trouxe, né? Exatamente. Agora, isso é reversível? Nós estamos falando de um caso onde a pessoa inevitavelmente perderá a visão? Não, de forma alguma. Em algumas fases você cura completamente. Ah, então... A cura total. Mas a pessoa... Qual é o recado que a gente dá? Se você está lá e começa a aparecer uma mancha no olho diferente ou um sinalzinho crescendo rapidamente, isso aí é um sinal de alerta. Vá ao seu oftalmologista, ele vai te examinar, ele vai fazer o diagnóstico e vai fazer o tratamento melhor. Todos esses casos que o senhor trouxe aqui, incluindo o câncer, podem ser evitados com esse bom uso de óculos? Pode sim. Pode ser diminuindo muita chance. Nós pegamos muito sol. Não é um costume, você pode sair à rua, você vai ver, às vezes, até nas tomadas externas, você não vê ninguém usando óculos quando faz uma entrevista. Pode perceber agora, meio dia. As pessoas estão sempre suscetíveis à radiação. Então, radiação solar em excesso pode realmente facilitar o aparecimento de uma lesão dessa no futuro. O uso de bonés, por exemplo? Ajuda, ajuda. Obviamente, o óculos protege mais, mas o boné, aquela aba, ajuda com certeza. E quanto ao uso de colírios, doutor? Em que circunstâncias eles são recomendáveis? Para evitar o colírio, não. Mas o colírio, por exemplo, no pterígio, ele ajuda a diminuir os sintomas. A irritabilidade, o olho fica irritado, você deve usar os colírios lubrificantes. Nós temos uma camada, as pessoas chamam de lágrima, a gente chama de filme lacrimal, e nós temos colírios que conseguem mimetizar aquela lágrima e ajuda muito o olho a ficar fisiologicamente perfeito. No caso da catarata, quais são os principais sintomas? Como é que a pessoa percebe que já está precisando de ajuda? O principal sintoma da catarata, com a idade, geralmente depois de 60 anos, é olhar para longe e ver uma neblina, uma fumaça. Sabe aquele dia que a gente acorda de manhã e vê aquela neblina? Parece aquilo ali o tempo todo. E a pessoa nota principalmente a visão de longe piorar. Aí já é... Aí geralmente é um indicativo de catarata de acordo com a idade também. A catarata aparece mais depois de 60, mas pode vir um pouquinho antes. Depende de cada pessoa. Uma outra preocupação, e aí muito específica, o uso de equipamentos de proteção individual em determinadas profissões. Aí você está falando de lesões traumáticas. É essencial. Vamos falar duas aqui. Existe uma inflamação do olho chamada ceratite fotoelétrica. Quando a gente estava lá em São Paulo, que tem muita construção, a gente via demais isso. A pessoa passa o dia fazendo aquelas soldas... Ferro de solda. Sem usar a proteção. Aqui existe um comprimento de onda que vai no teu olho e vai queimando a córnea e causa uma ceratite. É uma dor terrível. Geralmente à noite no plantão chegava todo mundo para a gente tratar. Então precisa os soldadores usar aquela proteção. Agora, o óculos protetor, o pessoal que usa a maquita para cortar aqueles... Aquelas pisos. Sim. Aquilo às vezes voa muito pedacinho e entra no olho. A gente chama de corpo estranho. E é bem comum nos consultórios a gente tirar pedacinho dentro do olho. Então tem que usar o óculos de proteção. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, Samuel. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado. Trazendo as informações aqui no nosso quadro Vida.